No evangelho de hoje, encontramos a parábola que Jesus conta aos seus discípulos, conhecida como a parábola dos talentos. Um homem ia viajar e chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu cinco talentos, ao outro deu dois talentos e ao terceiro deu um talento. Quem recebeu cinco talentos, trabalhou e lucrou outros cinco. Quem recebeu dois, trabalhou e lucrou dois. Quem recebeu um, não trabalhou e enterrou o talento e por isso não lucrou nada. Na volta da viagem, o dono pediu contas dos empregados. Recompensou o primeiro e o segundo, pois trabalharam e lucraram o dobro dos talentos. O terceiro, que não trabalhou e não lucrou nada, o dono castigou. Com esta parábola, Jesus nos convida a refletirmos sobre os talentos que recebemos de Deus e como os estamos administrando. Todos recebemos talentos de Deus, que são dons e qualidades. Mas, ser uma pessoa talentosa é saber administrar e multiplicar os talentos recebidos de Deus, pois tudo o que recebemos é dele e deve ser multiplicado e partilhado com os irmãos e não guardados ou escondidos. Dessa forma, somos questionados de como estamos trabalhando com nossos talentos e, sobretudo, se estamos fazendo eles se multiplicarem. Deus conta conosco e com os talentos que recebemos. Sejamos abertos, gratuitos e generosos. Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.